Música Tem empinada, tem borrachão, tem RL Música 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 Quero convidar a galera aí Para utilizar o nosso guarda-volume Você que está aí Com equipamentos na mão E quer colocar o guarda-volume Nosso guarda-volume Está aí Para atender você e guardar o seu equipamento Com segurança, ok? Temos também nosso bom panorâmico acontecendo E nós temos a nossa loja Com produtos oficiais Marretos, Marretos, Marretos Marretos, Marretos Com organização Os independentes Com apoio do Mato Clube Espírito de Liberdade Sejam bem-vindos Música Música Marquinhos, né? O Marcelinho, rapaz Tá louco? Olha aí Luquinhas, Luquinhas Mandando a sequência, colocou a perna direita No paralelo dianteiro, segurou a rola dianteira Chirou pra galera Cadê os aplausos? Olha o Marcelinho chegando aí, rapaz Olha lá, ele é com você, garoto Pera aí Virou, locutor entrou em cena Dá a mão aqui, garoto Vai girando, vai Virando pra galera, eu quero ouvir Cadê o aplauso? Cadê o agito? Esse é o piloto do Marcelinho Olha a moto do Marcelinho, rapaz Que bacana, hein? Toda cromada, até os parafusos São cromados pela Chrome Speed A Chrome Speed que também patrocina a equipe Alto Zero Olha aí, rapaz O Darlan Mandando a mamãe pra cadeirinha É, Darlan Vamos lá no replay Quem não viu, vai ver agora Furfando ali o Luquinhas Vem pra cá, Darlan Empinou pra galera do agito Olha aí, Darlan Olha aí o Darlan A mamãe pra cadeirinha Sentado no tanque da moto Rá que erro na veia Galera do sonho mandando os melhores Um abraço pra você, motociclista Mais outro casete Trouxe a sua moto Trouxe a família Não trouxe a família Mas trouxe os amigos, né? Então, vamos curtir Décimo terceiro Barretas Motorcycle Luquinhas aí Surfando pra galera De costas Barretas Motorcycle